Essa partida vai ser disputada, é a grande final da Copa do Brasil entre Vasco da Gama versus o time do Santos. Pitbull tá prometendo dar o sangue e a vida nesses dois jogos e vamos lá em busca do nosso primeiro título e aí já segura a vaga pra próxima Libertadores. Sabemos muito bem que a gente não tá no auge, né? O Pitbull não tá fazendo tantos gols quanto ele vinha fazendo, o último episódio foi prova disso e talvez essa chuteira aqui, mano, que ela tá benzida pra não deixar a gente meter gol. Bora mudar aí, seguindo na nossa patrocinadora Adidas. Vou pegar uma dourada, hein, moleque? Deixa aí nos comentários o que vocês acham dessa aqui. Ai, só analisando aí com cuidado. Ai, a chuteira do Messi, véi. Olha lá, lenda Messi. Hum, que ele jogou a Copa do Mundo de 2022. Eita, véi. É isso mesmo? A chuteira do Messi pode nos dar ajuda. Deu o esquema aquele na moral, véi. Hoje, a cada like que vocês vão dar, vai ser mais uma chance do Pitbull meter gol e conquistar esse título. Se tiver muito like, ele vai ter muito mais chances. Então, voadora no like. E se você é novo, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Já se inscreve, se curte Mobile e também FC24. Tem o Geração Gamer 2 e o Geração Gamer 3, meus outros canais. E tudo que eu tô falando, Instagram também, links na descrição. Ah, tá linda, hein? Tá linda essa taça da Copa do Brasil. E é o Vasco que vem para o ataque. Bola levantada, na sobra a defesa afasta. Ih, mas deu ruim. Tem mais uma do Vasco. João Paulo manda para esse canteio. Agora Pit, vamos passando. Vai lá, vai lá, Santos. Manda essa bola por cima. Cruzamento para o Pit. Ah, tá de caô, né? Levou três horas. Aí a gente ficou muito impedido. Mais uma bola chegando. Aí o Pit já dominou. Já deu aquela fatiada. Mais uma fatiada muito forte, né? Não deu para o ponto à direita ali chegar. Vamos tentar uma pressão nessa saída de bola, hein? Chega junto dos caras. Mas falta gente, né? Se os caras não ajudarem, a gente vai ficar igual o João Bobo. Correndo para lá e para cá. Vamos Pit, vamos Pit. Limpou o lance, seguiu. Rolou para o Sotildo. Explode na defesa vascaína. Poderia ser marcado ali o pênalti, mas dificilmente, né? O juiz vai marcar um pênalti assim. Mas boa jogada. E quase, quase a gente mete um a zero. Tem bola correndo ali para o Speed. Ele rolou para o Pit. Tenta girar para bater. Vai Pitbull. Ah, os caras já cercaram. Santos está dominando. Tem o Sotildo, mais um levantamento. Era para o Mendonça. Vai sobrando. Vasco sai para o jogo. E foi aí um erro de saída de bola do Peixe que o Vasco recuperou para meter um a zero. Aí está de sacanagem. Ainda bem que ele não marca. Mas o defesa não pode dar uma entregada dessa. Vamos que tem mais. Vai Pit. Bora. Esticou lá na frente. Muito rápido o Sotildo chega. O Pit está de fora da área. Pediu, recebeu. Ah, mano. Puts, mano. Saiu fraquinho o nosso chute. E olha a saída do goleiro do Vasco. Leu Jardim quase, quase entrega. Bola batida. Pitbull sobe. Escora de cabeça ali. Deu certo, hein. Sobrou. Ai, mano. Olha só. Miranda dominando. Pitbull encostando. Pitbull chegando. Vai, vai, vai. Pit vai. Acredita, cara. Acredita. Acredita. Ah, valeu. Valeu, mano. A pressão ali. Ao menos o lateral a gente consegue. E quase a gente recupera. Bola para o Pit. Vai dominando. Mas aí devolve. No domínio já tinha um cara marcando. E o Vasco responde nesse ataque. Conseguiu limpar. Jogado. Camisa 26. João Paulo de novo. E teve um desvio que deu uma amortecida ali no nosso zagueiro. Senão, eu acho que nem dava para pegar. Para voltar, véi. Vamos acreditar. Vamos acreditar. Lançamento para o Pit. Posição legal. Posição legal do Pit. Boa. Não para, véi. Para que a gente chutou errado. Não chutou, né? A gente perdeu a velocidade. O zagueiro fez o corte. Ah, não pode, Pitbull. Aí, mano. É total culpa nossa. Não pode, véi. Um lance desse. Por mais que o mérito é nosso de posicionar daquele jeito. Mas não pode deixar de finalizar, cara. Era uma bola na moral. Pitbull briga. Vai acabar o jogo aqui em São Januário. 0x0. É, mas aquele sentimento que aquela chance pode fazer uma falta danada. Repentou a oferta, hein, rapaziada? Tem oferta pelo Pit. É o RB Leipzig que já tinha mandado. Agora é a vez do Atlético de Madrid. É, já foi do Real, já foi do Barça. Os gigantes de espanhóis, né? Estão mandando oferta uma atrás do outro. E a do Atlético é a melhor de todas até agora. 47 milhões. Temos Libertadores, senhoras e senhores. Terceira rodada do nosso grupo. Bora jogar o time titular, né? O treinador não poupa ninguém. E a gente tem que só ficar esperto pra não se lesionar. Que o próximo jogo é o derradeiro da Copa do Brasil. Eu sei que a gente tem que tá aquela tranquilizada. Mas eu quero fazer gol, né, velho? A gente tá devendo. Aquele gol perdido ali. Ah, mano. Vem bola na área. Passou do Pit. Ele vai chegar nela. Vai chegar. Não chega. Vem, Arol. Vem pro ataque. Aí o time uruguaio. Trabalha essa bola na ponta esquerda. Cruzamento. Bate na rede. Mas do lado de fora. O time vai tentando. Rolou ela pro meio. Vamos aparecer, Pit. Agora, cara, arrisca, 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 meu garoto. Volta aquele super chute de fora da área. Aquela trollitada que só o Pit tem. 1x0. É gol do Santos. É Pitbull na parada, moleque. Aí, perna direita. Bate com vontade. Vamos arriscar mais de fora da área. Às vezes a gente só quer chegar lá dentro e empurrar pro gol. Tem que aproveitar que ele tem as habilidades especiais. E ele tem um super chute nos pés. Tem bola. Tem bola. Pitbull. Isso, garoto. Aí a autoestima, né? Mete um gol. Haha. A autoestima já vai a mil. Ele cabe essa falta e tem uma boa bola aí pro peixe. Vamos ficar esperto. Ó, que o Soteudo bate muito bem nela. Corre pra área. Vai, Pit. Ah, só foi elogiar. Ele mandou longe. Mas tá de boa. Tá nada. Santos não pega. Pode ter mais um ataque aí no primeiro tempo, hein? Inversão de jogo lá no Soteudo. Espetacular. Pit. Devolveu. Pede de volta. Vamos lá, Peter. Garra. Pra cima da marcação. Tenta ir pra lá. Tenta ir pra cá. O maluco vem. Eita, não passamos. Vai marcando. Vai marcando, Pit. Chega junto. Só vem. Só vem. Pitbull. Já distribui. É isso aí, meu garoto. É isso aí, meu garoto. Tabelinha com o Soteudo. Vai num dois. Vai pra linha de fundo. Olha pra trás. Calcanhazinho. Ah, mano. O zagueiro esbarrou na hora do calcanhar. E o Soteudo não chegou. Aí o Penharol ganha essa bola no alto. Já tirou o zagueiro no chão. Botou na frente. E vai pintar o gol deles. Quase. Vamos lá, peixão. Bora que bora. Sobe, time. É tua, Soteudo. Vai. Pitbull marcando. Pitbull enraivado. Pitbull. Opa. Opa. Parou. Parou, pai. Falta em cima do Pitbull. A gente já chamava ali o zagueiro pra dar aquela dançadinha. E ele faz. Mano, Soteudo dali é gol, hein. Eu sinto que é gol. Capricha, Soteudo. Vai. Vai. Bateu fortinho. Falei que era gol. Soteudo. Santos 2x0. Golaço. Ganharol não desiste. Já vai de novo pro ataque. Aí ganhou. Cara, ganhou. Meteu bola. Olha o Hernandes. É aquele mesmo que jogou no Inter. Pitbull. É assim, moleque. É assim, garoto. Vai escurando. Pé de ela. Vamos achar um chute de fora da área ali. Pô, bonito. De novo. Inter. Guerra. É gol do Santos. Gol do Santos. É isso aí, Pitbull. Vai, moleque. Voltou as boas. Um gol de direita e um gol de esquerda. Ambos de fora da área com um chutaço. O famoso mini-missil aleatório do Marinho. Seis minutos de acréscimo. Juizão quer emoção. Pitbull quer mais um pra fazer o hat-trick. Ih, vai. Vai pra cima. Vai pra cima, Pit. Vai. Ah, lambretinho ali. Tem falta nele. Parou, parou, pai. Aí, ó. Só vai dançando. Vai pra lá que eu vou pra cá. Já estourou o tempo. Já estourou o tempo. Pitbull pediu. Mas eles não tocaram. Batemos o penharão na Vila Belmiro. O 4x0. Bom demais, hein. Aí, ó. Pit iniciando a jogada. Tabelando com o Soteldo. E o 31 guardando. E essa vitória, rapaziada, nos deixa na liderança do grupo 3. O Deportivo Itátira tem seis pontos. Agora a gente já vai pro retorno. O penharol ainda tem chance. Mas é o lanterninha do grupo com apenas um pontinho. Bora, então, pra decisão. Último jogo da final da Copa do Brasil. Aí, concentração a mil, né, véi? Aqui é aquela rodinha ali dos caras concentrados. Já teve a oração. Já teve o foco. Agora, temos que decidir em campo. Ninguém tem vantagem. 0x0 o primeiro jogo. E olha a escalação aí do Vasco da Gama. Vamos lá, hein. Concentração pitch. Torcida na Vila Belmiro. Quer ouvir o grito de campeão. E a gente é óbvio também. Tá, o Soteldo escapando. O Pitbull já pede na segunda trave. Ele manda na primeira. Bate. Spawn o goleiro do Vasco. É a primeira chance do Peixe com o Pitbull. Já complicou pra gente, ó. Uma falta desnecessária. Totalmente falta boba. O Vasco tem uma chance muito boa com o Piton. Aí, ele bate. Explodiu na barreira. Aí. Vai pra fora. Lucas Piton. Bola na área. Tira a defesa do Peixe. Pode ser um contra-ataque agora. Ah, mas aí não, né, véi? Os caras voltam a jogada lá. Perdem o lance todo. Ou quem sabe ainda dá. Ou quem sabe dá. Pitbull. Pra cima deles. Pitbull. Levou vantagem. Não teve. Juiz para e marca a falta no nosso 9-9. Chamou ali, ó. Já tirou o zagueiro. Pode ser aí na área, hein. De repente, vai que ele cruza bem. Cruzou bem demais. Pitbull quase toca nela. Segue pressão, hein, moleque. Chutão da defesa do Vasco. É bola pro Peixão. Pit. Chamou. Soteldo. Na frente. Vai. Isso, Soteldo. Contigo, Pit. Contigo. São dois. São dois. Aí tem o Léo Pelé. Pitbull. Protege. Ainda com ele. Mas cadê a opção, véi? Todo mundo marcado, mano. Tá de sacanagem. Tem que dar opção. A gente ficou agarrado ali. Eu olhei pra tudo quanto é lado. E não tinha ninguém disponível. Lateral cobrado pro Pit. Ele já olha. Rola pro Soteldo. Vamos fazer a passagem no meio. Isso, Soteldo. Vamos, Pit. Vamos, Pit. Prepara o canudo. Foi puxado. Mas não foi nada, não, cara. É lance de jogo. É disputa na bola. Tá ficando maneiro esse jogo. Tem mais o Peixe. Tem mais Pit. Dominando, tocando. Ai, erramos o passe, cara. Pit. No carrinho. Derrubei ali. Ah, vai dar cartão, véi. Cartão amarelo pro Pit. Boon. Até o Santos tentando escapar. Mais uma falta no Pit. Peter Garra sendo caçado em campo a todo momento. Dá um desvio ali. Tira de alguém. Já vem um outro chutando o calcanhar. Chutando a canela. O Vasco sabe, né? Não dá espaço pro Pit. Defesa ali afasta. Vamos pressionando. Vai lá. Tem que tomar cuidado que a gente tem cartão amarelo, né? Chegar duro ali. E o juiz dá o segundo e já era. É nóis, hein, cara? Tem mais um ataque. Aí o Pit. Tá marcado. Já olha no meio. Boa bola. Ai, escondeu, né, pai? Escondeu, né? Camisa 8. Ele tava na frente do nada. O zagueiro tomou a frente dele. 0x0. E o Vasco esperto demais na saída de bola. Bola na trave, cara. Ainda tá com o Cruz Maltino. Chute de longe. Passa tirando tinta. O Vasco não tá de bobeira e a gente precisa acordar pro jogo, hein? Se tomar um gol aqui tem critério de gols fora. A gente teria que virar pra 2x1. Pitbull dominando. Já olhando. Espaço teve. Ele soltou a bomba. Lateral é nosso, cara. Vamos ficar esperto. 10 minutos. Aí o Santos faz a primeira mexida. Pitbull encostando. Recebendo essa. Olhou pra área. Meteu o cruzamento. Vai sobrar com a gente. Sobrou. Busca. Busca. É nossa. É do peixão. Prepara aí. Mandou na área. Tentou o chuveirinho. Ninguém escora. Tem bola desviada. Sobrou Pitbull. Golaço. Golaço. Gol do Santos. Um golaço. Na final da Copa. Ele é monumental. Pitbull. Um pombo sem asa. Pegou de primeira. Um foguete. Bola bate na primeira trave. Quase bate na segunda. Mas nesse caminho. Ela estufa as redes. E o Vasco agora vai pro tudo ou nada. Vai dar muito espaço. Já estão setas total pra cima. Só tá com o zagueiro. Pitbull pode deitar e rolar agora, hein. Vai ficar sempre no mano a mano com o único zagueiro que tá ali. Mas ficar esperto também que quando o Vasco for no ataque. Eles vão ter um jogador a mais, né. Estão aí com o zagueiro. E o Paulinho carrega. Meteu na área. Tira a defesa. Só vem, cara. Só vem. Tua. Tua, Pit. Escora. Quase deu, cara. Volta pro Vasco. Já tem fatiada lá na frente. E tava impedido. Vamos segurar aqui na frente, moleque. Dispara, Pit. Dispara. O cara mandou em cima, velho. Era pra mandar pra correr. Vai pra cima deles, Pit. Tentou passar. Caiu, mas não foi nada, não. Zagueiro tirou na boa. Vai, 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 Pit. Divide. Atrapalha ali o ataque do Vasco. Cara, recupera o peixe, hein. Recupera. E o Pit passa. Dispara. É pra matar o jogo. Parou no goleiro. A gente fez tudo certo, cara. Ali ele é canhoto. O negócio era sedestro, né. Bater com a direita ali tirava mais o goleiro. Mas a gente fez o que dava pra fazer. E o Vasco vai todo pro ataque aí, hein. Pode ser até o último. Pit Bull dá uma voltada também pra ajudar. Gabriel Peck. Ih, sobrou com o Pit. É agora. Vamos matar. Vamos trucidar. Vamos acabar com essa final. Vem, Pit. Dispara. Pede. Pra correr, irmão. Pra correr, Pit. Ah. Domínio ali não foi bom, não. Já erraram ali. O Vasco deu de graça. Pit Bull na ponta. É agora, Pit. Só vem, cara. Só acha uma brecha. Espera. Uh. Levantaram o Pit Bull. É tudo o que a gente queria. Segurar essa bola no ataque, hein. Vai ter o último lance. Eu acho que já era. O juiz não vai dar mais ataque pro Vasco. Essa bola é nossa. Quem sabe o Pit Bull ali faz o segundo e trouxida o jogo. Vem bola levantada, fechada. Speed Mendonça. Mas não valeu. Tava impedido, segundo a árbitra do jogo, a bandeirinha. É, realmente tava, cara. Ele tava um pouco bem à frente ali no gestual do corpo. Mas vai acabar. Pode, juizão. Acaba. Pit Bull. Ele tá como capitão. A sua primeira final da carreira. E o primeiro título. Com gol do paredão do artilheiro. Ele decidiu o título pro Peixe. Ó o moleque aí. Cheio de moral com a torcida. Mandando beijo pra todo mundo. Quando todo mundo queria que ele fosse pra Real, pra Barça. Pro futebol europeu. O amor ao time, né. O coração. Time do coração. Pit Bull decide ficar. E já valeu a pena. Só por esse título. Ele tem a honra de ser o capitão. E levantar a taça da Copa do Brasil. Ainda pousa pra foto. É isso aí, moleque. É Pit Bull, rapaziada. Peter Garra. E ele vai levando a taça pra torcida, véi. Cheio de moral. Muita moral pro Pit. Ele merece demais, cara. Esse cara, ele vai ter um futuro brilhante. Anotem aí. Pit Bull vai ser duas, três vezes melhor do mundo. E o título já nos rendeu um ponto a mais em over. Pit Bull tá com inacreditáveis 88. E já é chamado pela torcida do Santos de guerreiro Pit Bull. A artilharia da Copa do Brasil ainda ficou com a gente, moleque. Esse gol que deu o título também deu a artilharia ao lado do Maurício do Inter e do Gabriel Peck do Vasco. E olha os títulos individuais. Tá querendo o quê? Pit Bull eleita o craque do torneio, o craque da Copa do Brasil. E olha o Paulo Turra, o nosso treinador, o melhor também. Depois dessa rapaziada, tamo junto sempre. E até a próxima com mais emoções de Pit Bull rumo às oitavas da Liberta. E é o último ano dele no futebol brasileiro, provavelmente, né? Ele ainda vai dar declaração sobre isso. Tamo junto e até mais.